Muito boa tarde meus cachorreiros, se você está assistindo essa live, ela, depois né, ela aconteceu terça-feira às 3 horas e 55 minutos é o horário o qual acontece todas as vezes a live que se chama Desconstruindo o Adestramento e gente, vocês devem estar se perguntando, mas peraí Rafa, o que está acontecendo, você está onde você está, etc, tal, nasceu né, o Henrico nasceu a verdade é a seguinte gente, o Henrico ainda não nasceu e eu estou dentro do carro porque eu havia feito um compromisso com vocês de fazer essa live e eu vou fazer essa live de onde quer que ela seja, de onde quer que esteja, de onde quer que tenha que ser feita o negócio é o seguinte, eu saí agora de casa, agora não né, já faz sei lá, uma hora e meia, duas horas em busca de encontrar um local para que eu pudesse fazer uma, a gente chama aqui, não sei aí, não sei onde você mora, tal mas se chama uma massagem de quiropraxia, porque eu tenho de vez em quando, eu me travo né, a minha lombar aqui embaixo né, embaixo das dá uma travada e vira e mexe, preciso aí dessa quiropraxia, fazia muito tempo que eu não fazia, mas eu tive que ir atrás para fazer e aí, o que isso tem a ver com tudo que eu estou falando aqui, com o nosso problema, o nosso negócio de cachorro né no Desconstruindo né, a live que eu faço todas as quintas-feiras às 15h55 desculpa, todas as quartas-feiras às 15h55 eu combinei que eu ia falar para vocês sobre a diferença entre o adestramento presencial e o adestramento online né por experiência, por já ter passado pelos dois lados, eu posso falar isso, eu tenho como falar isso e trazer para vocês aí um pouco mais de informação para você que é adestrador, para você que é dono, para você que é pai, mãe, dono de doutor de cachorro e o negócio é o seguinte, quando a gente faz o negócio, a gente pode falar mas voltando à história da massagem né, da quiropraxia eu travo e às vezes eu não sei o porquê né às vezes é por, às vezes ficar muito tempo sentado, às vezes é por excesso de peso quando vai fazer academia, sei lá, cada vez é um problema e aí depois eu vou lá e vou tratar o problema vou em busca de solucionar o problema e não ficar tomando remédio nem fazendo essas massagens aí que elas ajudam sim né então a gente, eu tiro a dor, ela tira a minha dor e aí depois eu vou em busca de tratar o problema às vezes eu já encontrei até uma vez que o problema era meu tênis né um dos tênis que eu tinha, estava zoado e estava refletindo na eu estava compensando a lombar não sei, você que é fisioterapeuta e tal, você entende muito mais disso mas o que isso tem a ver com o presencial e o online? existem ainda alguns serviços e algumas formas de atendimento que elas ainda são 100% presencial e o que aconteceu comigo agora foi o seguinte eu saí de casa em busca do meu, do cara que eu sempre faço que eu sempre fiz né, que ele fazia no meu pai então ele é um amigo da família e tá fechado nesse momento de corona ainda, de covid as coisas ficam tudo mais difíceis né, principalmente presencial e aí eu fiquei pensando, cara, mas e aí né como é que faz? vou em outra pessoa vou no shopping no shopping tem um cara que faz vou não passar no shopping a hora que você chega no shopping, o shopping tá fechado vou não sei aonde não pode não tem horário e aí? então gente, isso também acontece pras pessoas que assim como eu, tem um problema de imediato, de última hora principalmente quando a gente fala de cães agressivos e aí quando a pessoa tem um problema de um cachorro agressivo ela precisa de alguém naquele momento instantâneo pra ajudar ela e às vezes às vezes não né e 100% das vezes, eu falo isso 100% das vezes, o online não é pra quem tem um cachorro agressivo ele precisa de alguém presencial só que aí vai acontecer aquela aquele negócio do presencial o que que acontece com o presencial? tem que marcar a hora tem que ser um horário bom pra você um horário bom pro seu cliente um horário bom pro adestrador um horário que todo mundo possa estar o ideal é que a família esteja pra que possa acontecer o atendimento e tudo mais e nem sempre isso é possível pra última hora então vamos lá pensando nos dois lados no no lado presencial e no lado online o lado do online pra pessoas que estão mais afim não só de resolver mas e de prevenir ele tem o seu seu benefício muito maior né porque a pessoa além dela conseguir prevenir ela consegue resolver o problema dela então o online ele serve muito pra isso o presencial ele serve talvez um pouco mais pra pessoas que precisam de algo mais urgente então essas são uma das uma das grandes diferenças entre o online e o presencial presencial às vezes é mais urgente o online é mais pra uma pessoa que ainda ainda não necessariamente ela tem um certo problema ela tem um talvez às vezes um um outro problema mas ela pode resolver esse problema óbvio e garantir prevenir muitos outros problemas trabalhando com a parte online aí vamos lá sobre o online e o presencial qual a diferença qual é o benefício de um e o e o sei lá e o problema do outro gente pra quem tá no online pra quem faz o online que nem eu faço só online é eu deixo uma coisa sempre muito clara o meu aluno tem que se dedicar se a gente pega um aluno que ele não tá afim se entra um aluno pra pra fazer o online ele não tá afim de fazer e ele não tem paciência ele não tá ele não gosta ele não quer ele entrou meio que forçado né quando às vezes às vezes a pessoa fala assiste aí sabe quando tem algum vídeo meu e a pessoa uma marca a outra fala assiste aí isso é péssimo tá porque aquela pessoa não quer fazer e ela tá jogando pro online e aí o que acaba acontecendo tá jogando a outra pessoa pra assistir e aí o que acaba acontecendo é uma grande frustração por quê? não é mágica né existe um passo a passo existe um um processo detalhado que se a pessoa não seguir não participar não se dedicar ela não vai conseguir né é então isso mesmo a Pathy escreveu aqui a Pathy do Gato Leão e aí Pathy tudo bom? Pathy do Gato Leão lá da novela não sei se vocês sabem quem é fiz até uma live com ela falando sobre Desconstruindo também ela mostrou um pouquinho do mundo dela se vocês ainda nunca viram essa live vê aí no meu Instagram dá uma fuçada tem o mundo dela que é o mundo do cães em cena cães não animais em cena a Pathy é expert especialista nisso aí e ela está escrevendo aqui essa é uma das grandes coisas também sim viu Pathy que acontece a maioria dos meus alunos online quando eles chegam eles chegam faca na caveira eles querem eles fazer eles querem eles mesmo se dedicar os alunos presenciais ainda as pessoas que querem ainda o presencial ainda tem muito isso na cabeça do cara o adestrador vai fazer e vai me entregar pronto acontece? acontece acontece tem metodologias que fazem isso? tem muita gente ainda muitos adestradores presenciais ainda fazem isso ainda gostam de fazer isso? gostam e aí a gente vai trabalhar com vamos lá lado 1 e lado 2 o lado bom e o lado ruim do negócio sempre tem os dois lados para os dois para os dois para os dois tipos de clientes os dois tipos de pessoas os dois tipos de donos doutores se você pegar um adestrador presencial que ele vai fazer todo um processo para você ele te entregar o cachorro pronto aí na sua casa ele vai ter que ir na sua casa sei lá um ano para ele se dedicar ao cão ter um vínculo com ele um ano talvez seja muito dependendo do seu caso às vezes em 2, 3 meses em 6 meses mas ele tem que fazer várias visitas várias frequências ele tem que ir frequentemente na sua casa para que ele não perca o vínculo com o cachorro para que o cachorro tenha um vínculo legal com ele tenha uma como que eu posso dizer tenha uma interação uma conexão maior com ele se ele não tem uma conexão com o treinador ele não consegue evoluir e aí a culpa não pode ser do adestrador a culpa pode ser sim do dono porque o dono não dá uma continuidade não dá uma sequência ao processo que foi passado ao treino que foi estipulado e assim sucessivamente então quando a gente fala do online a dedicação e aí vindo o dono tutor pai ou mãe que se dedica ele tem um resultado quase que imediato digamos assim porque o cachorro já tem um vínculo com ele já gosta muito dele já tem uma conexão com o dono tutor pai ou mãe de cachorro seja lá o nome que você se titule e isso acelera muito o processo diferente de quando a gente quando vocês pensam ou você que é treinador diferente de quando você vai ou pensa você que é dono você que é treinador que vai na casa da pessoa você tem que gerar esse vínculo você tem que gerar essa comunicação você tem que primeiro conquistar o cão na verdade é um processo de conquista muito grande primeiro você conquista o cliente o tutor aí o cara te chama aí você vai na casa dele e aí depois você faz dá uma aula explica pra ele o que vai acontecer você apresenta o seu programa de treinamento o programa de aulas pro passo a passo que você vai fazer no cachorro e aí depois você vai pro segundo processo que é a segunda conquista que é conquistar o cachorro conquistou o cachorro aí você sim começa a colocar o passo a passo em prática então se a gente pensar no benefício disso pro dono pensando em donos que não querem colocar a mão na massa isso é fantástico né só que quando a gente traz isso pro online não dá certo porque o dono que entra no online ele tem que se dedicar se ele tá pensando que ele vai entrar e ele vai achar meia dúzia de imagens que meia dúzia de vídeo aulas que vão resolver o problema deles não vai acontecer do mesmo jeito da galera que fica zapeando cai num instagram cai no outro cai num instagram cai no outro e acha que vai resolver o problema vai ter muita dica vai ter muita dica óbvio hoje é natural as pessoas encherem lotarem seus instagrams de dica mas o finalmente mesmo vai depender muito de um processo de um passo a passo né existe também aí uma das coisas que a Pathy tá falando o processo do adestrador engajar o tutor sim o adestrador que engaja bem o tutor eles conseguem criar uma conexão entre os dois então são os dois fazendo treino em um cão só aí a evolução é muito maior porém a maioria das pessoas que ainda pensa no somente no presencial elas são bem limitadas a isso elas não querem fazer elas querem que o tutor o cliente vá lá e resolva o problema deles e entregue pra eles né e isso rápido né isso também acontece no online as pessoas que entram pro online acham que vão resolver seus problemas em dois dias em uma semana e não dependendo muito do problema demora meses demora anos só que aí é uma parada do que a gente vem falando as pessoas que se dedicam quanto mais elas se dedicam obviamente mais processos e mais evoluções elas tem com os cães delas uma das coisas bem legais que eu acho do online é o seguinte você como aconteceu aqui comigo né pô sair de casa pra ir fazer uma coisa que tipo não era o momento que eu queria ir eu não queria sair nesse momento eu ainda não voltei aí eu perdi um compromisso que era o meu compromisso que eu tinha com vocês das 15h55 atrasei né por causa de trânsito e eu fui fazer uma coisa que eu não queria fazer e eu nem consegui fazer essa coisa então o online não passa por isso né se você quando a pessoa entra pro online ela não passa por isso tipo ai meu Deus o adestrador tá vindo peraí preciso resolver as coisas aqui pra quem já teve adestrador presencial sabe como é que é e pra quem já fez adestrador presencial também sabe como é que é porque isso acontece muito ai meu Deus o adestrador tá vindo peraí arruma a casa aí e faz um monte de coisa que eu devia ter feito aí pega o cachorro pra treinar naquela hora que o adestrador chegue o cachorro tá exausto tá cansado tudo mudou porque a pessoa não treina nenhum dia o online isso não acontece que nem a pessoa pode assistir a hora que ela quiser o dia que ela quiser o momento que ela quiser e ela assiste e aplica 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 a evolução dela vai até o ponto que ela quer se ela quer evoluir mais ela continua assistindo e aplicando se ela não quer evoluir mais ela pode parar por ali né então como a Paty tá falando aqui ela falou eu prefiro o online porque não tem ninguém pra jogar nas costas então eu né depois de muito muito tempo e até como as pessoas ainda antes da pandemia as pessoas me criticavam muito mais do que criticam hoje né não funciona o online é coisa de enrolador é coisa de mentiroso é coisa disso é coisa daquilo me xingavam escuro achavam né e aí hoje eu já consigo ver muitos dos que eram do presencial que migraram pro online na pandemia pra não morrer de fome nada de errado com isso hoje já falando que não querem mais fazer presencial porque tiveram maiores evoluções com seus alunos online porque os alunos se dedicaram mais e viram que o online ajuda muito né ajuda ajuda muito a a você não ficar preso num trânsito a você não ficar preso num ônibus a você não ficar preso num deslocamento igual aconteceu aqui comigo que tive que fazer é que tive que fazer o que eu fui fazer puta fui lá atrás da massagem e a massagem não tem jeito não tem como ser online a massagem tem que ser presencial você tem que ir lá tem que deitar na maca o cara vai botar o cara que eu faço ele põe uma luz lá nas minhas costas ele passa um negócio aí esquenta aí depois ele me puxa parece uma bolacha creme crack que ele fica crack crack vai me estralando tudo então pro 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 adestramento a gente já consegue e talvez eu diria até uma coisa que eu acho que talvez dependendo do caso seria bem interessante pra quem é adestrador e tá me assistindo aqui você fazer uma mescla né talvez uma primeira consulta mais mais voltada pro presencial e depois as próximas que seriam mais ajustes voltadas pro online e assim mais dedicação mais dedicando é vamos lá deixa eu ver aqui rolou uma pergunta aqui rolou uma pergunta aqui eu queria treinar hoje exatamente queria treinar hoje hoje queria treinar hoje que o adestrador chega é as pessoas treinam na hora que o adestrador chega o adestrador chegou e aí a pessoa vai lá e treina no online isso não acontece né porque a pessoa tem que treinar antes pra depois ela vir com uma pergunta então ela treina acontece a pergunta depois da pergunta aí ela vem e joga a pergunta na aula que nem basicamente como acontece comigo e o que eu faço são 12 aulas ao vivo por ano então uma aula por mês o aluno assiste aplica filma aí tem o grupo secreto no facebook a gente coloca os alunos colocam os vídeos no facebook eu paro geralmente no final do dia né e respondo basicamente quase todos às vezes eu consigo responder todos às vezes não são muitos vídeos mas a interação entre os alunos também um já ajuda o outro os alunos mais antigos né eu tenho um aluno no grupo do facebook de 3 anos então o aluno sabe o manual do qual é o ideal passou pelas duas atualizações sabe o manual do cão ideal de corte salteado são meus alunos recorrentes né que vão ficando vai muda a turma muda não sei o que e eles sempre ficam e eles ajudam muito né então tem essa não acontece não aí teve uma pergunta da Marcela Rafa por favor me ajude meu cachorro se masturba depois que se alimenta a primeira vez que vi fiquei desesperada já me disseram que é porque ele não é castrado você tem que consultar um veterinário para falar sobre isso de castração tá e daí existem outros processos também que a gente precisa entender não é tão simples quanto parece beleza deixa eu voltar aqui para baixo tá então gente essa é uma das vantagens e desvantagens do online e do presencial quais as desvantagens do online talvez a desvantagem maior do online é que a pessoa se sente meio sozinha tá e isso vai depender muito do programa que ela entra o que eu faço muito com os meus alunos para que eles não se sintam sozinhos no online para que eu esteja cada vez mais com eles são as interações então durante um ano pelo menos uma aula ao vivo por mês pelo menos né então às vezes tem mais aulas ao vivo geralmente quando eu faço um curso vamos supor ah fiz um curso semana passada o que eu faço eu vou no deixa eu ligar um vento aqui que meu deus eu vou no abri o vento que melhor né quando eu faço um curso eu vou no eu vou na galera e aí eu falo assim gente vou fazer uma aula para a gente falar sobre para eu passar para vocês o que eu aprendi nesse curso então eu sempre mantenho eles mais próximos de mim uma outra coisa que me ajuda que ajuda bastante a não deixar os meus alunos sozinhos a eles não terem esse sentimento de estarem sozinhos por isso que eu falo basicamente eu pego na mão de todo mundo para ajudar o processo evolutivo e mudar as coisas com os cães que eles vêm passando uma das coisas que eu faço bastante é ser muito presente dentro da comunidade fechada então eu posto vídeo meu eu posto treino meu e agora cada vez mais os meus stories de melhores amigos então eu faço stories para seguidores e stories para alunos stories para seguidores e stories para alunos stories para seguidores e stories para alunos por quê? quanto mais os alunos estiverem conectados comigo maior a forma maior a chance de evolução maior a forma maior a chance de evolução e maior a forma deles não se sentirem sozinhos a grande a grande verdade do online é uma das coisas que pode acontecer é o aluno se sentir sozinho tipo e agora o que eu faço? por isso eu montei essas estratégias gente já são mais de 3 anos no online e eu venho eu venho sentindo a gente já testou de tudo então já fui testado de tudo eu já fiz aulas 4 aulas por turma eu já fiz turma sem aula nenhuma e eu venho entendendo e sentindo quanto mais eu estou presente com os meus alunos mais eles gostam e mais eu consigo atingir as expectativas deles então a Jeta aqui que é minha aluna ela falando aqui é verdade real eu faço isso mesmo quanto mais eu pego na mão da galera mais a galera evolui tá então por isso que a galera fala eu posto o resultado todos os dias porque eu estou em contato direto com os meus alunos diariamente então que nem a Pri me mandou uma mensagem hoje Rafa vou fazer XYZ eu falo vai lá se não der certo você me manda uma mensagem beleza a Pri é minha aluna aqui também quem é aluno aí manda a nossa hashtag hashtag impacto MCI pra quem é aluno gente beleza então essa é uma das grandes talvez seria uma desvantagem do online mas eu consigo suprir essa essa parada do online estando presente com os alunos em vários momentos vantagens e desvantagens do presencial presencial quando a gente faz um presencial a gente fica meio que preso ao a forma a forma que aquele adestrador passa então vamos supor no online eu falo pros meus alunos o seguinte gente usem o que é melhor pra vocês vamos supor só pra vocês entenderem o que é melhor essa parada do que é melhor pra vocês quando você vai fazer um exercício e a pessoa no presencial olha tem mais aluno do que não aluno na minha live mas tá tudo bem isso é ótimo porque isso quer dizer que eu tenho o pessoal que me segue e todo mundo é meu aluno mas quando a gente vai fazer um processo presencial a gente vê o adestrador fazendo e aí depois a gente aplica ou a gente tenta aplicar e às vezes a gente nem consegue ver o adestrador fazendo porque o adestrador não consegue não tem essa sincronia com o cão ainda não tem a conexão com o cachorro e aí isso acaba sendo ruim então a gente às vezes não consegue ver mas quando a gente vê o online e uma das coisas que eu faço bastante é não mostrar 100% como eu faço pra dar a margem ao aluno pra ele montar a forma que ele quer fazer só pra vocês entenderem vamos supor hoje eu entendi uma das coisas que o pessoal falava Rafa tem a teoria e aí na prática você não coloca os seus cães porque que eu não coloco os meus cães na prática principalmente de comportamentos inadequados tipo latidos primeiro os meus cães não tem problema de latidos de excesso de latidos e quando você coloca e faz esse vínculo do seu cão do meu cão vamos supor do meu cão a escane latidos e fazendo latidos não existe não tem mas vamos supor que tivesse o que que eu acabo mostrando pro aluno é tá vendo comigo dá certo eu consigo eu faço acontecer agora quando eu coloco a teoria e a prática são os alunos que colocam então eles vão aplicando e eles vão me mostrando eles vão mostrando pros outros alunos você vê quem entra consegue ver que nossa se tal pessoa conseguiu com sei lá um vira-lata eu que tenho um vira-lata também consigo se tal pessoa que tem um dash round conseguiu eu também consigo se tal pessoa que tem um labrador conseguiu eu também consigo diferente do o Rafa consegue porque é ele então isso no presencial acontece bastante porque que acontece bastante porque a gente fica preso o cara consegue a mão dele consegue no online eu consigo fazer com que os alunos se dediquem a uma tal forma de uma tal de um tal jeito que eles mostrem pros outros que eles conseguiram que eles tiveram evoluções que eles conseguiram evoluir e aí isso faz com que o outro se motive a resolver melhorar e treinar mais aí o cachorro dele então essa é uma das coisas que vale muito a pena que faz muito sentido tá vamos lá vocês tem não sei tô pensando aqui mais algumas coisas do presencial diferença do presencial pro online Rafa vamos lá fez uma pergunta aqui Rafa eu uso a pet ball para conseguir sair de dentro de casa ela não gosta que saímos da xilique então isso daí é um processo não é que ela não gosta ela precisa aprender a ficar sozinha não existe não gosta existe aprendizado teve um aprendizado que ela iria ficar sozinha então isso é uma das coisas que a gente precisa entender talvez não teve um aprendizado você tá sua cachorra não é boba o simples fato de você colocar comida na pet ball ela já sabe que você vai sair tá e aí não é assim que eu trabalho existem outras formas de se trabalhar todo cão é fácil de adestrar independente do todo cão é fácil vai depender do do tutor ou do adestrador se for presencial vai depender muito mais do adestrador que vai passar as dicas pro tutor fazer pro dono fazer se for presencial e se for no online a dedicação é 100% do dono tutor pai e mãe do cachorro mas não tem cachorro difícil de se adestrar na verdade a grande dificuldade que todos os adestradores tem e aí tanto do presencial quanto do online é adestrar o dono tutor porque o processo de ensinar o cão não é difícil é fácil o difícil é ensinar o dono e o tutor que ele pode conseguir ele é surdo fica super ansioso quando chega alguém perto da porta na verdade são vários processos o que você o que você consegue ver é o que tá em cima não tem não tem problema dele ser surdo ser surdo não é o que vai gerar ele ansioso não pode ser o que vai gerar ele ansioso não é porque ele escuta mas ele enxerga né então não é isso o seu problema o seu problema tá mais a fundo tá então como eu tô falando não é um treino de petbol que vai resolver o seu problema não é colocar petbol que vai resolver o seu problema tem coisas muito mais a fundo que se deve fazer previsibilidade é uma das coisas que a gente trabalha muito dentro do manual do cão ideal eu ensino os alunos a serem previsíveis com os seus cães e quando você é previsível mostrando que você vai sair que é o que você tá fazendo você tá pro seu cachorro não é legal então é não faz sentido pra ele você não está você não está sendo previsível a algo que seria legal você está sendo previsível a uma coisa que vai acontecer então seu cachorro já entra num processo já entra num processo ruim já entra num processo ruim por você sair pela sua previsibilidade qual que é a previsibilidade? colocou a petbol ele vai sair essa é uma das coisas que a gente trabalha que eu não trabalho dessa forma não é como que eu diria? você tá tentando comprar seu cachorro com uma coisa que ele já sabe que ele não vai ser comprado com isso fazer estímulos com cachorros surdos estímulos com cachorros surdos você faz tudo tudo completamente visual então é um trabalho feito totalmente face target a gente pode usar não adianta usar clicker clicker sonoro como vocês dentro do manual do Cone Ideal sabem o clicker ele pode ser vários tipos de clicker isso aqui pode ser um clicker isso daqui não é um clicker é um negócio de apoiar celular mas ele pode ser um clicker mas a gente usa clicker visual seria um clicker visual que pode ser usado com laser então a gente faz todo o processo mas a utilização do clicker é um clicker visual e todo o trabalho é um trabalho de foco sem nada sonoro somente gestual e luz é uma das técnicas que podem ser usadas pode ser usado também target stick que é uma das coisas que vocês tem dentro do manual do Cone Ideal também a utilização do target stick vocês sabem fazer vamos lá adoro a Pathy que a Pathy é super engajada nas lives todos os adestradores sempre falam que o tutor não faz o dever de casa chega a ser uma frustração você volta e ninguém fez acho que o maior desafio de engajar é o tutor então vou falar uma das coisas Pathy comigo isso não acontecia comigo isso não acontecia na verdade comigo no presencial isso acontecia no começo que eu ia e não passava e ficava comigo adestradora ainda tem muito isso de ele saber fazer e ele acha que o dono vai fazer errado então passa as coisas achando que o dono vai fazer ou que não faz então eu criava né eu criava dentro dos meus dos meus alunos como se fosse um processo escolar então além de ensinar então tentava marcar um dia que seria um dia eu tinha várias estratégias para engajamento de aluno que era o seguinte eu além de criar fazer um dia só para o aluno eu fazia um dia só para o cachorro sei lá vamos supor quando eu atendia presencial duas vezes na semana um dia só para o aluno um dia para o aluno e para o cão tá então eu fazia isso e aí eu pedia evoluções em mensagens então a pessoa tinha que me mandar mensagem foto, vídeo e aí a gente ia evoluindo tá então essa era uma das coisas que eu fazia e uma das coisas que as pessoas fazem que os adestradores fazem ainda fazem ainda que é muito que é muito chato né talvez as pessoas os adestradores chegam e aí vomitam tudo em cima do dono e aí existem já processos viu Paty existem processos que a gente fala que se a gente passar mais de três coisas para a pessoa fazer em uma hora em uma hora e meia ela não consegue fazer e às vezes o adestrador vai lá passa uma sequência de seis comandos junto, senta, deita vira, dá a cambalhota e fala para o dono faz aí o dono não consegue fazer não dá a mesma coisa de um processo de evolução faz isso, faz aquilo faz isso, faz aquilo a pessoa não consegue fazer é muita coisa ela se perde e aí ela não evolui e aí ela sente aquela frustração tipo nossa cara me passou vários exercícios e eu não consegui diferente de você dar eu falo que é bolachinhas você dá uma bolachinha para a pessoa ela conseguiu comer ela se sente quero mais Paty é basicamente igual a gente faz com os cachorros né treinos curtos rápidos e muito assertivos isso faz com que o cão queira treinar na próxima eu fazia isso com os alunos né as pessoas pensam ah adestrar adestrar o adestrador cara o adestrador tem que ser uma pessoa foda porque além dele falar além dele entender o cachorro ele tem que entender o dono também né principalmente no presencial talvez no online não preciso entender o dono eu preciso entender do cachorro e o dono precisa me entender o dono precisa mais me entender do que eu entender ele por isso que no online a gente consegue ser eu consigo dar mais ser mais patada sabe tipo assim ó gente é assim assim assado e aí a pessoa tem que entender no presencial não dá pra ser tão patada porque a pessoa fica meio assim com medinho e ela não sabe que ela que tem que fazer então no presencial a gente tem que ter mais tem que ter mais tato talvez no online a gente é mais eu sou mais eu mesmo sabe que eu sou mais papum eu gosto de ser papum eu não gosto de ficar papum principalmente pros alunos porque os alunos entraram e eles precisam evoluir quanto mais eles evoluem é uma das coisas que eu falo sempre 1% todos os dias às vezes no presencial a pessoa quer uma resolução pra ontem e quando ela entra no online ela vê que ela não vai conseguir uma resolução pra ontem que ela vai ter que se dedicar que tem um processo que ela tem que ter paciência que ela tem que ter isso que ela tem que ter aquilo e aquilo outro tá rolou uma pergunta ah então aí as meninas já se responderam uma respondeu pra outra já sabem que são alunos as meninas já se conhecem pergunta lá no grupo tal é a galera vem no tá tudo certo gente mas vamos lá só pra Aline não ficar aqui e pras outras galeras que viram a pergunta também fazer sentido gente Aline seguinte tá com medo do barulho dos motos e caminhões primeiro precisa entender porque que ela ficou com medo né então esse é o primeiro passo o que fazer entender o primeiro passo porque que ela ficou com medo lembrando igual eu aqui negócio da coluna né eu vou lá resolver vou lá medicar vou lá fazer a massagem na verdade não é coluna é lombar vou lá fazer a massagem vou ele vai me dar um remédio vai mas aí depois a gente vai estudar e a gente vai procurar qual é a causa disso a gente tá dando um remedinho no sintoma mas eu vou entender qual é a causa vou depois buscar a causa é meu tênis é a cadeira onde eu tô trabalhando é o excesso de passeios que eu tô fazendo agora com a Scully não de passeios mas de distância pode ser isso uma das coisas que tá afetando a minha lombar 10km 12km a gente fez semana passada pode ser uma das coisas que tá afetando a minha lombar que afetou a minha lombar pode ser também tem negócio de academia parou de treinar igual eu treinava antes então o músculo não tá tão fortalecido quanto tava antes então vou ter que buscar a causa pra entender o sintoma óbvio vou tomar um remedinho vou ele vai fazer uma massagem vou ele vai dar uma curada no meu sintoma vai mas a causa funda do negócio a gente vai buscar depois então o seu caso aí até porque você é aluna você tem que primeiro descobrir a causa pra gente tratar e entender por quê lembrando sempre fazendo associações positivas aos barulhos e não ao barulho único não ao aquele super barulho é o barulho que ele tem medo a gente vai fazer associações positivas a todos os barulhos então você começa sempre do barulho simples até o barulho complexo tá bom minha cachorra andava solta só que a cachorra andava solta não vou nem ler mais então eu não cobro evolução porque se fossem adestradores eu cobrava evolução evolução eu cobro eu não cobro nada dos meus alunos na real eu cobro só que eles queiram evoluir né na verdade é uma das coisas muito deles né eu não fico botando desafio eu não fico botando nada que eles se sintam ameaçados de não fazer e não conseguirem fazer eu deixo eles bem à vontade não fico cobrando não ah vai ter uma tarefa tem pra você evoluir o módulo você tem que passar por isso uma das coisas que eu cobro deles é o seguinte olhem as perguntas antes de fazerem as perguntas porque com certeza eu já respondi a pergunta de alguém são 3 anos respondendo perguntas né 3 mais de 3 anos mais de 3 anos de manual do que é o ideal então com certeza eu já respondi cobrar assim tem que fazer isso tem que fazer aquilo eu não cobro não só cobro que sigam passo a passo e se quiser participar da aula eu deixo eles bem à vontade né por isso que às vezes quem participa são sempre os mesmos são os que estão mais engajados são os que gostam mais de participar tem gente que às vezes assiste, resolve e nem me vê mais nem fala mais comigo e tá tudo bem e tem gente também que às vezes resolve e faz a prevenção e aí depois volta pra mim e fala ah Rafa tive um problema assim vou fazer tal coisa e eu tenho uma das coisas que eu tenho muito Pathy eu visualizo sempre que eu vou responder uma pergunta o quanto aquele aluno assistiu o quanto ele se dedica a plataforma mostra tudo pra mim porque aí eu sei como que eu vou lidar com ele essa é uma das coisas que eu faço bastante e os alunos sabem disso até na hora de mandar mensagem às vezes quando pula vídeo eu sei que eles pularam vídeo aí eu falo volta dois vídeos que a sua pergunta tá no vídeo que você perguntou aqui aí falaram aqui eu acho o máximo ser papum é papum tá para a cara tá 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 né aí perguntaram aqui cachorrinho que não é mais bebê é o mesmo princípio de ensinar que usamos para os filhotes não né a gente se a gente for pensar em comportamentos humanos a gente não ensina a gente não consegue ensinar para um aluno de faculdade a mesma coisa que a gente ensinaria para uma criança em início de início educacional né início de escola é diferente não dá para fazer igual então a gente tem que ter dois talvez um processo eu posso começar mais simples mas a evolução talvez seja mais rápida né eu posso talvez de um cachorro filhote eu não posso cobrar muito né a gente pega trabalha muito pensando em questão de meses né vamos supor um filhote de 3 meses 3 meses treino de 3 minutos um cachorro de 3 anos já é um treino mais sei lá 10 minutos ele já suporta mais um treino de 10 minutos entende tem umas algumas diferenças assim ah um cachorro de 7 meses no máximo 7 minutos de treino né um cachorro de 7 anos ah um cachorro de 7 anos já suporta mais um cachorro de 10 anos já aí a gente já começa a descer de novo a quantidade de treinos a facilitar o treino então cada cachorro tem o seu processo tá meu cachorro filhote tem estranhado algumas pessoas o que pode fazer tem que socializar socializar e sociabilizar socializar o ambiente sociabilizar a estímulos né a tudo que você puder colocar aí técnicas para filhote que parar de morder dentro do manual do o ideal tem o passo a passo que você faz existem várias técnicas e cada técnica é aplicada em um tipo de cachorro né então aqui uma das coisas que a gente que a gente tá falando pessoal qual que é o princípio por que que isso por que que seu cachorro tá mordendo em algum momento essa brincadeira de morder já foi legal pra ele se foi legal pra ele não faz sentido ele parar de morder então a gente básico né que é o básico do básico do básico é fazer uma troca de de mordida cachorros brincam de morder ponto é bom que seu cachorro tá mordendo filhote ainda ainda bem ele foi ele passou por um processo natural de brincadeira de mordida com os filhotes com os outros irmãos então cachorro brinca de morder diferente do que a gente acha que cachorro não vai morder cachorro vai morder cachorro vai destruir cachorro vai fazer se você tem um processo legal muito bem definido cachorro não vai morder e não vai destruir o que não pode ele vai morder o que pode vai destruir o que pode tá mas básico é fazer sempre uma troca sempre colocar o que pode ser mordido pro cachorro e não dar reforços ao que não pode ser mordido que é o que geralmente acontece no começo Bruno minha xixi minha minha piti ô caramba passou aqui minha piti não tem feito xixi no lugar certo dentro do meu apartamento e não faz na rua de maneira nenhuma o que posso fazer ela já está com um ano agora tem que primeiro passar no veterinário se ela não está fazendo xixi no lugar certo pode ser que ela tenha alguma aversão ou ela está sentindo alguma coisa algum incômodo porque ela não faz xixi nem direito no seu apartamento nem na rua leva no veterinário faz uns exames e depois a gente trata o comportamental perceba que o meu cachorro curte os treinos e se eu passar do limite ele perde o foco total e vira brincadeira de zona com brinquedo cabo de guerra então é isso mesmo é igual o cachorro peraí deixa eu ligar de novo aqui a luz será que acabou a bateria do carro desligando aqui é isso mesmo se a gente passa do ponto no treino fica chato para o cachorro ele dá um jeito de arrumar outra coisa para fazer tá quando vocês veem as vezes eu posto aqui alguns treinos meus com a Scully são treinos de 2 3 minutos eu não treino mais do que isso tá até porque eu sou muito acelerado quando começa a dar muito certo eu quero 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 e é o momento de parar isso é uma das coisas que as pessoas não veem e outra coisa ah outra coisa aqui para a gente falar sobre o presencial e o online no presencial as pessoas os adestadores tendem a vender hora tá e no online não existe essa de hora não viu gente no online é assistiu aplica assistiu aplica e não hora né e quando a gente quando o o adestador vende a hora é ou fala que vai ficar uma hora com o seu cachorro ele não vai ficar uma hora treinando não existe cachorro que aguente treinar durante uma hora não existe se você me mostrar um cachorro que faça um treino de uma hora constante bom bom é tipo um em um milhão não existe cachorro treinando uma hora muito bem feito treinos com o adestador são 10 minutos no máximo no máximo cara se o adestador vai na sua casa fica 10 minutos e vai embora ele é um adestador foda ele não precisa mais do que isso ele não precisa mais do que isso ficar uma hora é mentira quem vende pra vocês uma hora quanto que é o treinamento durante uma hora mentira ninguém treina cachorro não aguenta treinar uma hora cara não existe cachorro que aguente treinar uma hora não existe os meus treinos com a escala são de 3 minutos 5 minutos no máximo meus treinos de faro com o meu pastor belga de malino não passa de 5 minutos um pastor belga de malino treinando faro não passa de 5 minutos até porque ele acha muito rápido mas ele não passa mais do que isso ah um treino longo o que é um treino longo com um cachorro cão de trabalho tipo google quando a gente faz o main trail aí a gente faz um treino longo que é um treino que a todo momento o cachorro vai sendo reforçado e vai chegando no final mas o começo do treino com o google eram treinos de 100 metros pra quem assistiu o radar patch quem assistiu o radar patch que tá me vendo aqui quem assistiu o programa lá na national geographic escreve aí eu assisti os primeiros treinos com google eram treinos de 100 metros 100 metros 10 passos 100 metros são 10 passos não 100 passos desculpa então foi menos eram treinos de 10 metros então tipo aqui que nem vocês tão me vendo aqui na garagem era daqui na parede tá vendo lá a parede os primeiros treinos eram assim daqui na parede e depois a gente vai pegando angulação o que é angulação vai botando pro lado vai botando pro outro vai tirando a visão e assim sucessivamente aí vai evoluindo vamos ver aqui perdi umas mensagens olha lá melhorou muito após o início dos treinos a filhote dela mas perde o foco com até 5 minutos então reduz o treino reduz o treino pra 2 pra 3 depois você vai crescendo vai aumentando a Paty falou nunca vi isso de ficar uma hora treinando não existe é mentira agora vamos lá pensando em questões de atendimento pra gente diferenciar que é o foco da nossa live da minha live aqui diferença entre o presencial e o online no atendimento presencial se a pessoa quer resolver um problema talvez a gente consiga ficar uma hora porque a gente passa as indicações e mostra algumas formas de serem feitas e depois tem o bate-papo normal que acontece no online não tem isso é papo 1 você assiste uma aula e vai aplicar não tem bate-papo por isso que o online ele acontece pras pessoas para quem tem problema se a pessoa vai se dedicar óbvio porque tem isso também tem gente que entra e não se dedica assim como no presencial mas se a pessoa vai se dedicar ela evolui muito mais rápido porque ela assiste e já vai aplicar não tem o bate-papo comigo não tem isso aqui que a gente faz é o vídeo assistiu e na aula ao vivo eu não deixo ficar bate-papo qual que é a sua pergunta pergunta XYZ responde aí eu vou lá respondido próximo qual que é a sua pergunta pergunta XYZ faz isso isso próximo qual que é a sua pergunta vamos lá para ajustar o seu caso para a gente conseguir faz isso faz isso a pessoa assiste tem gente que entra quando eu mando aula ao vivo tem aluno que entra tipo 10 minutos antes para já fazer a pergunta assistir e já sair já ir aplicar e tem aluno que não pergunta nada mas assiste a aula inteira e fica só anotando duas horas de aula anotando as dúvidas dos outros para se acontecer no cachorro dele ele sabe as estratégias que eu já passei então tem esses dois lados tá é então a parada é bem essa mesmo ficar passeando com o cachorro aí já vira dog walker então quando quando o o o o adestrador o adestrador o treinador sei lá como os pessoal se julga aí hoje cada um tem um nome agora cada um tem um nome mas vamos falar o adestrador que todo mundo conhece quando o adestrador chega e fala assim o treino dura 10 minutos depois eu vou passear com o seu cachorro aí beleza aí o cara é bom tá e aí o valor é tanto agora eu vou ficar uma hora treinando o seu cachorro mentira mentira não consegue é possível aí teve uma pergunta aqui socializar sociabilizar cães agressivos ó vamos lá cão agressivo sempre presencial tá nesse nesse processo né nesse tipo de cachorro agressivo sempre no presencial muito melhor no presencial tá até porque eu falo eu falo do presencial resolve no online se o dono se dedicar o doutor se dedicar resolve também tá mas uma das coisas que eu não posso dar garantia é de resolução do de agressividade então essa é uma da diferença do online e do presencial também que dá pra gente falar legal no presencial e tanto no online quando eu atendi a presencial eu já falava assim não posso te dar garantia de 100% de resolução pra agressividade porque existe uma coisa existe o controle o que é o controle o cachorro pode ficar controlado por você estar ou pelo ambiente se você saiu ou mudou de ambiente com o cão ele perde o controle ele pode não ficar controlado então eu não dei garantia pra presencial pra desculpa pra agressividade assim como eu não dou quer entrar pro manual do cão ideal mas tem processos de de agressividade cara eu não vou te dar garantia de solução eu vou te ajudar muito mas eu não posso te dar garantia de solução por causa disso agressividade ela é estopim e a gente não consegue controlar estopim a gente tem o controle coloca controle fica bom fica muito bom mas eu não posso falar que é 100% é 100% resolutório não não é se mudar um estímulo e o cachorro não está preparado aquele estímulo ele pode entrar em agressão de novo então por duas coisas eu falo do online eu não quer entrar entra eu vou te ajudar beleza esteja claro isso sempre então isso é uma das coisas que eu falo você quer entrar pro manual do cão ideal entra tem um problema de agressividade eu vou te ajudar vou fazer o máximo que eu puder mas que fique claro não vou te dar 100% de certeza de solução vou te ajudar vou muito uma outra parada uma questão de ética minha então eu sou muito ético eu sempre depende do caso do agressivo cara presencial eu não faço mais presencial há 3 anos eu já não faço mais presencial mas depende do caso do agressivo tem que ter um cara que manja de agressividade tá bom a primeira coisa é essa então por uma questão de ética eu sempre jogo falo pra fazer presencialmente tem um caso de agressividade quer que eu indique alguém me manda o seu telefone no direct eu vou colocar dentro do grupo de profissionais que são conduzidos por mim e eles vão te atender presencialmente tem gente espalhada no Brasil inteiro meu programa de aula se chama profissão adestradores são adestradores que tem o passo a passo junto comigo que a gente conversa que a gente interage joga o seu telefone no meu instagram e o seu telefone é a sua cidade o seu bairro e eu vou passar pra eles um deles vai te ligar te mandar mensagem pra te atender presencialmente caso você queira se tratando de agressividade caso seja outro problema entra pro manual do cão ideal que vai ter o acompanhamento junto comigo então essa é uma questão de ética uma questão de segurança a segunda a segunda coisa que eu falo cara seu cachorro te mordeu no online e aí você vai falar foi o Rafa que mandou fazer XYZ e não né então por segurança do seu cão não te morder aí não te machucar não fazer nada do tipo ou não morder outras pessoas essa recomendação que eu passo pra todo mundo beleza que que ah eu falei aqui do 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 radar patch a galera eu 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 a galera me conheceu no radar patch no Dani no online no meu online tem como tirar dúvidas tá eu tenho plataforma de membros de alunos você tira dúvidas embaixo de todos os vídeos tem aula ao vivo 12 aulas ao vivo e tem grupo secreto no facebook que é só pra alunos não é grupinho de bom dia bom dia que que a fotinha não sei o que não até porque eu tenho uma equipe que se eu se o aluno posta alguma coisa que não faz sentido ao grupo ao processo de treino as coisas de treinamento que o aluno tá fazendo a gente tira tira do grupo tipo assim excluído e aí manda uma mensagem seu post foi excluído por ele não condizer com a política do grupo por favor leia a política do grupo porque eu quero manter o grupo bom não o grupo chato sabe aquele grupo que você acorda de manhã e você quer ver o que tem lá de tanto conteúdo bom esse é o grupo secreto do Manual do Cão Ideal tá do facebook meu filhote fica grudado no sapato enquanto andamos o que ensinar para ele cara tanta coisa ensinar target tá vendo vocês ficam desculpa não é caro desculpa desculpa foi mal dá para ensinar um monte de coisa para o seu cachorro muita coisa primeira coisa é ensinar ele a brincar com o brinquedo não com o seu pé essa é uma das primeiras coisas mas vocês ficam sempre presos àquela coisa que vocês estão vendo naquele momento tem tanta coisa errada aí que a gente já consegue ver de fora tá bom olha lá as meninas falando essa aqui anota tudo sou eu a Thay falou também eu anotando anota tudo também né Thay ah olha o que ela está falando que legal para quem tem um cão filhote né isso é bem legal a dúvida da galera então olha como eu falo do online que o presencial ele é mais focado na resolução e o online ele é mais focado ele tem a resolução é um óbvio eu tenho muitos alunos que precisam resolver mas eu tenho muitos alunos também que estão ligados no como chama na prevenção então o que a Thay está falando aqui Thay Ferreira é o seguinte ela tem um filhote então ela está resolvendo alguma coisa que incomode ela naquele momento do filhote mas ela está ligada no que as pessoas estão sofrendo para que ela não sofra com o filhote dela isso não necessariamente só com o filhote isso também pode acontecer com o cão adulto às vezes o cão adulto demonstra demonstra alguns comportamentos você vai lá e resolve mas você já se prepara para os outros comportamentos inadequados que ele possa vir a demonstrar então você já vai se prevenindo que é uma das coisas que também no online é o que eu recomendo mais socialização sociabilização com pessoas é possível online? na verdade você vai assistir a aula vai entender como faz e vai aplicar não tem como fazer por online né Dani você vai assistir a aula vai ver como faz e aí você vai e aplica cachorro medroso tenho diversos depoimentos diversos depoimentos de cachorro medroso que resolveram usando online tem um depoimento que saiu esses dias aí até da Jéssica tem um dos meus maiores depoimentos da Roberta Veiga minha veterinária também minha veterinária veterinária que é do Manual do Cão Ideal que o cachorro dela tinha medo de chuva tem uma galera aí treinando dentro do Manual do Cão Ideal o problema é de barulhos muito cachorro com medo de barulhos então tem muito muita resolução no online também tá não podemos dizer que o filhote é agressivo? não podemos dizer que o filhote pode ter comportamentos agressivos mas não que ele é agressivo nunca um cachorro é agressivo ele aprende a ser agressivo assim tudo funciona no online pode crer valeu valeu oi acabei de chegar na live já tô meio que encerrando aqui já tá meio que acabando tenho dois tenho três dogs uma pinte minha veterinária é foda parece que ela tá cuidando de mim puta gente às vezes vocês me mandam mensagens vou falar aqui uma coisa e aí eu boto a caixa de perguntas né eu boto a caixa de perguntas ô Cíntia a Cíntia é da minha equipe manda não eu vou pegar um link foi mal galera com o filhote vale a pena o online vale muito mais o online do que o presencial com o filhote sem dúvidas às vezes vocês me mandam perguntas eu vou deixar o link aqui do manual do cão ideal que as inscrições estão abertas com 30% de desconto Cíntia me diz uma coisa quantas vagas a gente tem ainda pra essa pra essa desconto que a gente fez mas uma das coisas que a galera me manda tipo assim Rafa ah não sei o que não sei o que lá e aí quando eu vou responder eu falo assim consulte o seu veterinário entre em contato com o seu veterinário aí depois eu fico pensando cara será que a galera vai achar que eu falei que ela precisa de um veterinário mas quando eu falo isso é pra falar que o veterinário é o veterinário do seu cachorro tá galera então não é na maldade não é tipo é tipo eu falando né ah eu vou no meu veterinário não vou no veterinário do meu cachorro tá é macho pincher faz xixi cocô no lugar errado só pincher a fêmea faz no lugar certo precisa educar como preparar como preparar a casa pra chegada do filhote fácil tirar as coisas do chão primeira coisa que você vai fazer é tirar as coisas do chão básico então tipo se você tiver livro se você tiver fio ah uma das coisas que eu recomendo bastante é enrolar os fios não deixar o cachorro ter acesso a fio né e botar as coisas pra lugares onde o cachorro não consegue pegar e aí depois a gente vai treinar o cachorro ó a Cintia falou aqui gente ainda temos 26 vagas com 30% de desconto quando vai acabar? não sei pode ser que acabe agora depois dessa live todo mundo entra lá e compre ah a Letícia é aluna nova entrou nessa semana a Letícia aproveitou o desconto dessa semana quantos alunos no total da turma do manual? eu abri 100 vagas 100 alunos pra esse desconto dessa semana tá abri 100 alunos total de alunos que já passaram no manual do Cão Ideal são mais de 1.800 que já passaram total de alunos ativos ativos deve ter uns 500 ativos ativos que estão participando que estão lá tem mais de 1.800 na plataforma mas que participam mesmo até do grupo secreto no Facebook deve ter uns 500 talvez na verdade a Bi tá escrevendo aqui nossa essa minha prima Bi Bi Pri Aleixo deve ser minha prima tá escrevendo aqui talvez não é nenhum processo de assimilação processo de ensino que não foi feito da forma correta e aí ensinou errado o cachorro não entende direito não aprende direito a Leti Souza tá amando e a filhota dela também boa show de bola eu não tenho cachorro ainda não sei quando terei mas estou acompanhando as lives ó a melhor os melhores alunos são os que não tem cachorro por quê? quando você não tem cachorro na hora que você for pegar o cachorro você vai ter o melhor cachorro do mundo tá? quanto tempo a duração do curso? depende de você o curso tem muito conteúdo bastante conteúdo mesmo mas depende de você tem mais de 24 horas de conteúdo de aulas gravadas fora as aulas ao vivo que também são colocadas na íntegra então cara o curso é gigante então tem um ano de duração você pode assistir na hora que você quiser do dia que você quiser aí a Flávia é minha aluna falando aqui ó entrou pro manual do cão ideal antes de ter o cachorro dela e hoje o cão dela é um cão terapeuta depois sigam ela aí no instagram chama joca amigos ô Flávia escreve aí coloca o arroba do joca aí joca.amigos como é que é? eu não sei exatamente mas é o joca o cachorro dela a Gé também é minha aluna baita investimento faz parte do curso peraí correu aqui fazer parte do curso é uma experiência incrível show de bola Gé teria sua orientação por quanto tempo? terá minha orientação pro resto da sua vida troca comigo eu não largo nunca mais meu cachorro não para de comer a casinha ó então quando o cachorro tem o Rodney perguntou meu cachorro não para de comer a casinha tá não sei o que quando o cachorro tem esse tipo de comportamento eu falo que é ambiente pobre o que é um ambiente pobre? não é pobre de grana tá? é um ambiente que não tem estímulos pro cachorro então ele vai encontrar coisas pra fazer como eu já falei lá no começo dessa live cachorro morde cachorro destrói cachorro tem essas brincadeiras que a gente julga inadequadas a gente precisa só remodelar tá? o que seria um ambiente rico? um ambiente onde tenha gasto de energia interação brincadeiras enriquecimento ambiental tudo isso beleza? uma das minhas metas era entrar pro MCI quando isso foi possível eu mudei completamente foi ótimo porque peguei a filhote um pouco antes o Rafa é sensacional estuda pra isso todo dia né? show de bola meus alunos os meus melhores ó isso é uma das coisas que eu falo eu tenho os melhores alunos por que eu tenho os melhores alunos? eu faço live aberta pra seguidor e os meus alunos entram e ficam falando bem de mim eu nem preciso falar nada pra eles por que? por que que eu tenho os melhores alunos? porque eu falo pra eles gente aqui eu quero só quem quer mesmo quem tá comigo e eu ajudo eles eu vou levando meio que vou levando eles de bandeja vou fazendo tudo pra eles de bandeja eu tenho os melhores alunos eu sempre falo isso até porque se a pessoa não é minha aluna não quer ser meu melhor aluno ela sai ela não fica ela não me assiste ela não gosta de mim e tá tudo bem não tem como vocês gostarem de todo mundo às vezes você tá assistindo a live às vezes você fala assim esse cara fala pra caralho enche o saco fala umas merda cara sai tchau tá tudo bem nada de errado com isso quero que fique aqui quem tá afim de receber o meu conteúdo tá bom tem nada de errado com isso ah galera lembrando eu tenho 1 minuto e 43 aqui já façam o print aí já postem pra eu repostar essa live essa live se Deus quiser vai ficar salvo aqui no IGTV e eu vou subir pro YouTube também mas eu vou postar aqui depois uma matéria que eu fiz na pandemia que eu participei né eu fiz não participei na pandemia do jornal da tribuna aqui de Santos de São Paulo falando sobre o adestramento online eu fiz a matéria e eu esqueci e a menina que a jornalista que fez a matéria junto comigo também não me passou o link e cara perdi o contato aí eu entrei ontem e vi que a matéria tava no no jornal da tribuna e aí o que eu vou fazer pra complementar com o que a gente falou aqui eu vou deixar ela lá vou subir ela nos stories agora a matéria vou deixar ela nos meus destaques e vou subir ela no blog também lá no blog no blog do dog da dog lion beleza galera muito obrigado se vocês quiserem entrar pro manual do cão ideal ainda tem 26 vagas pra com desconto de 30% depois que esse desconto acabar e essas 26 vagas acabarem o manual do cão ideal vai voltar pro valor normal e vai aumentar o preço tá bom já tô avisando aqui pra depois o nego não ficar falando ai perdi a oportunidade perdeu vai voltar e vai aumentar o preço então aproveita essa oportunidade pra se inscrever tira o print aí e a gente se vê print 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 dentro do carro meu Deus coisa horrível print 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 posta me marca não adianta me mandar a foto vocês tem que me marcar pra eu conseguir repostar de todo mundo